E nós estamos aqui então para unir na presença de Deus, Felipe e Natália, nos santos laços do matrimônio, que também é um estado honroso, é um estado lindo, portanto não deve ser contraído como se fosse algo insignificante, mas com reverência, descrição e temor diante de Deus. Meu amor, hoje estamos aqui dando o passo mais importante de nossas vidas e sei que Deus planejou todos os detalhes dessa nova jornada. A nossa união é uma nova aventura que enfrentaremos juntos, mas colocando Deus à frente, sabemos que poderemos lidar com qualquer obstáculo, sempre de mãos dadas. Mas é só quando eu me desistir, que eu tenho o que eu me desistir, e eu sei que é verdade. Música É difícil saber o que dizer no dia mais feliz da minha vida. Primeiramente, obrigado por me fazer sentir um adolescente bobo e apaixonado. E hoje, diante das pessoas que eu mais amo nesse mundo, diante das pessoas que você mais ama neste mundo, mas principalmente diante de Deus e de todo esse céu, eu declaro que te amo e quero você para sempre como minha mulher. Música 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 Sabemos que todo relacionamento, tem suas dificuldades e passaremos por elas no caminho, afinal, somos humanos e falhamos muitas vezes, mas elas nos ajudarão a crescer e amadurecer o nosso relacionamento. Esses quase três anos de namoro noivado foram incríveis e essenciais para irmos nos moldando e nos aperfeiçoando. Foram muitas experiências compartilhadas, momentos tristes e felizes, novos amigos, novos projetos, e assim fomos nos tornando mais amigos em curva-se e aprendendo um com o outro. Você me ensinou tanto, amor, como você aprendi mais sobre Deus e pude amadurecer na fé. Aprendi que é necessário batalhar e correr atrás para que possamos conquistar os nossos objetivos. Aprendi que é necessário batalhar e correr atrás para que possamos conquistar os nossos objetivos. Aprendi que é necessário batalhar e correr atrás para que possamos conquistar os nossos objetivos. Aprendi que tempo gasta dormindo é tempo perdido. Aprendi que preciso ser forte em meio às dificuldades e firme quando for necessário. Você me ajudou a amadurecer frente à possibilidade de vir a ser esposa, de cuidar de uma casa e de um marido. E aos poucos fui assumindo esse papel e a partir de hoje comprometo a me executá-lo de maneira excelente. Eu sempre sonhei que me casaria, mas Deus foi surpreendente e realizou meu sonho antes até do que eu imaginava. E me deu você, um noivo maravilhoso que faz eu me sentir amada. Somos duas vidas que pareciam trilhar caminhos tão distantes, tornando uma só. Eu não consigo imaginar o que fiz para merecer tanto, mas fico muito feliz por Deus ter me presenteado, sempre com presentes tão maravilhosos. E praticamente há três anos Ele me deu você, mulher que conquistou meu coração, mudou minha vida, despertou em mim meus melhores sentimentos. Me deu uma família maravilhosa que me acolheu como um filho. Você me deu luz, me deu paz, passou a cuidar, se importar comigo, como ninguém havia feito antes. Você me ensinou o verdadeiro sentido do amor, que no nosso contexto, amor este puro, sem interesse, unilateral, sem amar somente quando somos amados. O amor mais puro e verdadeiro. Que faz de tudo para estar comigo, mesmo nos dias mais exaustos de trabalho. Que não mediu esforços para que esse nosso momento fosse perfeito. E está tudo aqui, meu amor. Me sentindo a correr atrás dos meus objetivos. E que está sempre ao meu lado. Que entende a minha sensibilidade e o meu choro fácil. Muito, muito fácil. Você aprendeu a me acolher em seu abraço. E é nele que eu me sinto segura. Já me encaixei direitinho e vou ficar para sempre. Até nossas mãos ficarem enrugadinhas. Por isso, obrigado, meu amor, por tudo. Por tudo que você é para mim. Por todos os sorrisos, todos os abraços. Pelas suas palavras de conforto e carinho. Por seu olhar amigo, obrigado por cuidar de mim e por me fazer feliz. Eu não vejo a hora de acordar todos os dias ao seu lado. E hoje, diante de Deus, da nossa família e de todos os nossos amigos queridos. Eu venho te prometer algumas coisas. Eu prometo te amar, te respeitar, te honrar e me submeter a você como líder da nossa família. Prometo buscar agir com sabedoria em meio aos conflitos. Sempre buscando em Deus a orientação. Prometo cuidar de você e do nosso lar. Prometo ser sua amiga e companheira pelo resto de nossas vidas. Prometo ser seu braço direito e sempre te apoiar. Prometo estar contigo em todos os momentos. Nas alegrias, mas também nos momentos tristes e de dificuldades. Prometo zelar pelo nosso amor. Sempre cuidando e regando para que ele dê lindos frutos. Prometo te amar pra sempre. E eu escolho te amar pra sempre. Oh, I'm ready. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que encontraria você Num sonho bom, talvez, eu imaginasse achar uma pessoa legal Mas a realidade me trouxe uma pessoa que se encaixa perfeitamente com o meu modo de ser Não estou dizendo que não existam tempestades neste mar Mas as tempestades, dificuldades que esse relacionamento me trouxe São exatamente onde eu preciso melhorar como pessoa Onde eu preciso amadurecer, crescer e me tornar um homem de bem e de caráter Natália, antes de eu conhecer a Cristo, eu achava que eu era feliz Eu tinha meus amigos, tinha uns contatinhos Achava que tinha tudo o que eu precisava Que havia encontrado felicidade Foi então que eu percebi que felicidade não era suficiente pra mim Então Cristo, em sua verdade, me libertou Aí sim me senti completo Havia encontrado, por fim, a verdadeira felicidade E isso me deixou realizado Porque você é a melhor filha da Neila e do Kleber E será com certeza a melhor mãe Porque você é a mulher mais alta dessa cidade E também com maior coração Porque você entende meu humor e meu mau humor Porque você sempre me acorda com um grande bom dia no WhatsApp Porque você não diz que eu estou errado Mas me faz refletir, não sei como e desculpe que eu estou errado Porque meus sobrinhos te amam Porque você entende meu trabalho e o tempo que às vezes preciso gastar nele Porque você me ensina que preciso ser mais romântico Porque mesmo eu sendo muito chato, você não desistiu de mim Porque você ainda me faz me derreter com o seu cheiro E porque a partir de hoje não existe mais eu ou você Existe nós dois Te amo Muito bem, agora é a hora esperada É a hora do beijo E a hora do que ter antes De ser muito forte E a hora do que ter a de me ajustado Eu vouでした